Cedo ou tarde Ela vai fazer raiva, mas não se estressa E beija na boca, que ainda tem muita festa Ok, ainda no banheiro vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Oiê, esse aqui é meu acerto Oiê, agora eu acertei cheio Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Só que aí embaixo gostaria de encontrar o ex E dizer, oiê, deixa eu apresentar pra você meu acerto Ela vai fazer raiva, mas não se estressa E beija na boca, que ainda tem muita festa Ok, ainda no banheiro vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Oiê, esse aqui é meu acerto Oiê, agora eu acertei cheio Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito E aí vai ser a hora certa pra te apresentar